Usar o vídeo como ferramenta de educação ambiental. Esse é o objetivo de uma amostra que começou nesta terça-feira e vai até dezembro. O tema de todos os filmes é o mesmo. Meio ambiente, consumo sustentável e biodiversidade. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Até dezembro, os 28 vídeos que fazem parte da amostra vão ser exibidos em 1.500 lugares do país. E pra falar sobre esse projeto, eu converso agora com a Nayara Rocha, que é do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Nayara. Fala pra gente, muitos desses filmes foram feitos por alunos. Como se deu essa participação das escolas? Boa noite. A participação das escolas no Circuito Tela Verde é, assim, de forma amadora. Na verdade, nós recebemos vídeos que são de produtores independentes e, no caso das escolas, as crianças, elas se organizam em torno de uma temática. E, com o auxílio dos professores, da direção da escola, fazem a produção do vídeo de forma amadora e encaminham pra gente. A gente vem, faz uma seleção e aí divulga os vídeos no país inteiro. Nayara, agora a gente vai ver algumas imagens da amostra que vocês vão exibir até dezembro, né? E aí eu aproveito pra perguntar, como foi feita essa seleção exatamente? Como o projeto, ele é desenvolvido dentro do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, nós, na seleção do vídeo, a gente prioriza vídeos que tenham potencial de ser utilizados em atividades de educação ambiental, que tenham diálogo com a Política Nacional de Educação Ambiental, que é o nosso foco de atuação. Então, vídeos que tenham esse diálogo, que tenham abordagem crítica, que façam uma reflexão junto à comunidade, onde ele vai ser exibido. Então, é nessa linha, princípios da educação ambiental e que tenham abordagem crítica. E teve um assunto, assim, que chamou mais atenção desses estudantes, que eles fizeram mais projetos? Tem, tem sim. A boa parte dos vídeos selecionados para a amostra desse ano, eles tratam da questão de resíduos sólidos e de consumo sustentável, que é um tema recorrente, a necessidade urgente que a gente tem de criar novos hábitos com resíduos sólidos, com a geração de resíduos sólidos. Então, aparecem vários vídeos de coleta seletiva, de novos padrões de consumo, porque o consumo exagerado, ele vai na contramão da sustentabilidade. Então, nesses vídeos, tem muito enfoque nessa temática, resíduos sólidos e consumo sustentável. Obrigada pela entrevista. A lista completa, com os nomes dos vídeos e os locais de exibição, você confere no site que aparece na tela.